Música Mais uma vez, o Gilberto surpreendendo todo mundo fazendo essa belíssima festa e com certeza vai entrar para a história como todos os anos acontece nessa mesma época porque é o aniversário do grande amigo Gilberto Silva, o diretor do portal Gilberto Silva Estamos aqui com muitas personalidades, cantores, temos locutores, comunicadores enfim, muita gente, a sociedade marcando presença nesse grande feito que é o aniversário do nosso grande amigo Gilberto Silva e a galera vem, comparece e é realmente um ponto de encontro de grandes amigos por muitas e muitas épocas, relembrado nesse grande dia e você vai conferir tudo aqui no portal Gilberto Silva Acompanhe! 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 Só tenho mais do que agradecer pela amizade que eu tenho pelo Gilberto e como vocês estão vendo aqui, esse tanto de gente que está aqui presente já diz tudo, né? Que é uma pessoa que é realmente querida pela sociedade e pelo seu meio aqui então desejo um feliz aniversário, que Deus possa abençoar ele cada dia Eu estou no rádio desde 2000, 2001 mais ou menos e o meu piloto, quem gravou foi o Gilberto Muito do que eu sou hoje, eu devo a Gilberto Gilbertão, ele é um cara que incentivou bastante o meu início eu fico feliz de estar aqui, de ser convidado também que ele é um cara parceiro Gilberto Silva Gilberto Silva Gilberto Silva Gilberto Silva acompanha da gente, é o primeiro DJ de Araguaína eu falo sempre que ele foi o primeiro DJ de Araguaína Um cara que deu oportunidade A tantos músicos Deu oportunidade a tantos amigos Que estão aí no carro de som Nosso amigo Gilberto Hoje é aniversário dele Gilberto, parabéns Que Deus abençoe você Que você siga essa carreira maravilhosa Eu espero que você continue sempre Humilde como você é Gilberto é um grande amigo meu A gente começou junto fazendo as produções de Araguaína E hoje é o aniversário dele E vamos comemorar esse dia tão maravilhoso Aqui na casa do nosso grande amigo Gilberto Parabéns garoto, tudo de bom Fando aqui dessa festa Do aniversário de Gilberto Silva E nesse exato momento Eu só tenho que parabenizar A esse grande amigo Por essa data tão maravilhosa Parabéns Gilberto Silva, muito sucesso A partir de hoje Venha muitas vitórias Para você, não só nesta data Mas todos os dias da sua vida Felicidades douradoras Beleza, então esse é o grande Luiz Ribeiro O grande comunicador E agora, como sempre Muitas personalidades Músicos E agora eu vou falar com outro músico Muito respeitado Muito conhecido na nossa cidade Ele Quem canta por onde passa Meu amigo Guiné O Gilberto O Gilberto Nós somos amigos de longa data Desde o começo dos anos 90 Dizem muita felicidade Saúde E muitos anos de vida E que ele é um cara legal Batalhador Gente boa Pode dizer que ele é um dos caras Do começo da cidade Que sempre apoiou as pessoas Como você Como eu Que muitas vezes não é muito assim Aclamado Mas sempre Legou para o estúdio dele Fez gravação Ajudou no que ele pôde E um cara legal Bacana Gente boa demais Beleza então Todo mundo tem uma história a parte Conhece o Gilberto Desde o surgimento Do trabalho dele E a gente está aqui Comemorando junto com ele Esse grande aniversário Que já é tradição Na cidade de Araguaína Todos os anos Nessa época Nós comemoramos Juntamente com ele Esse grande aniversário Onde reúne Vários músicos Personalidades de Araguaína E é claro Também os DJs E locutores Da nossa cidade O Gilberto Silva É um cara que merece Muitas felicidades Porque é um cara merecedor E é um cara que Que divulga todo mundo É isso aí Gilberto Silva Parabéns a você Muito obrigado Bicho conheço o Gilberto Há 300 anos É um cara guerreiro É um cara humilde Um cara amigo Parceiro E numa ocasião Nada mais do que especial E que a gente se reunisse Com a fraternidade Para parabenizar Essa figuraça única E especial para todos nós Gilberto é o cara Grande comunicador Faz um trabalho bacana Tá com o portal aí Que é um dos mais acessados Portal Gilberto Silva O cara é grande profissional O que desejar para o Gilberto É meus parabéns Tudo de bom para ele Que ele continue Essa carreira dele Agora como comunicador E o pessoal acessa o portal Gilberto Que é um dos melhores da cidade Com a paciência? Desse assembleia Que eu quero te aburace Que eu quero te soluz Que eu quero te soluz Que eu quero te soluz Com a terra de noite Jubeia Silva, você é uma pessoa, pode ver o que você tem, você é unidade, você é um fielense, indo e voltando, eu não sabia que você era musso também não, eu lembro na pecuária de 87, 88, ele canta ali tocando, o Gilberto, a gente chegou ali, os dados não cheiram. Beleza, então esse é o Sidney, por aqui é só alegria, é só amizade, todo mundo amigo, todo mundo se conhece. Ah, falar de Gilberto é falar de o professor aqui, professor, acima de tudo o que eu aprendi a tocar e a buscar a experiência, tudo o que ele fez foi do Gilberto. Muito bem. Gilberto, os meus traços da minha tocada hoje é tudo Gilberto, apesar do tempo que eu cheguei ainda no circuito jovem, diamante negro no circuito jovem, já no final, foi bom. Ele só falava assim, Leste, faz isso, faz isso, aquilo, aprendi, estou aí até hoje. E que Deus abençoe a vida dele, para que ele possa ter saúde e conquistar o objetivo dele, que é chegar aonde ele quer chegar. Que Deus abençoe que ele chegue lá. Estou aqui ao lado de uma das grandes celebridades araguaína, ele que é um grande comunicador, DJ e produtor, estou ao lado de Mr. John, grande Gilberto Silva, além de ser um grande amigo, um ótimo profissional, conheço ele há muito tempo e aquela coisa, estou muito feliz por estar aqui hoje, parabenizando o meu grande amigo DJ Gilberto. No ano de 2 de maio do ano de 2015, comemoramos com imensa satisfação e alegria o aniversário de Gilberto Silva. O cara falar do Gilberto não é fácil, um dos melhores produtores de música eletrônica do estado do Tocantins, o cara é um dos pioneiros dos DJs do estado do Tocantins, tenho muito respeito por esse cara e é uma celebridade de araguaína do estado do Tocantins e que merece respeito de todo mundo. Pioneirismo, sinceridade, se confunde com a palavra Gilberto Silva, esse cara tem história na nossa cidade. E vamos andar mais, encontramos aqui por onde a gente passa e encontra celebridades. Olha só o que eu encontrei aqui agora, dá um close, filma tudo, filma tudo. Estou ao lado aqui de umas maiores mulheres e celebridades de araguaína. Ela que é esposa do MC Gessy e também é a dama de araguaína quando o assunto é música, é dança. Enfim, estou ao lado da Liliane. A Liliane que é a ninja do Cerrado. Graças a Deus está tudo bem. Queria desejar um feliz aniversário para o Gilberto, dizer que a festa está maravilhosa e que venha mais e mais anos de vida para ele e saúde, graças a Deus. Gilberto é o seguinte, eu já tinha aquela vontade de ser DJ e eu sempre vi ele tocando no vinil, né, claro. E quantas vezes eu saía de minha casa para ver o Gilberto ali ensaiando e gravando a gente no ZNK2. Isso para mim, como eu já tinha aquela vontade de ser DJ, me inspirou também em ser DJ e meu amigo DJ Gilberto. Então uma linda salva de palmas para Jesus Cristo, agradecendo pela vida do nosso amigo Gilberto Silva, que completa hoje mais um aniversário. Alô, Jota Sobrinho, por gentileza. Mais um ano se passou e estamos aqui juntos para comemorar, celebrar com o nosso amigo Gilberto Silva, todos os amigos aqui presentes. Agradecendo em primeiro lugar ao arquiteto do universo, a Deus que nos traz esse momento de comunhão, esse momento de união. E estamos aqui para comemorar mais um aniversário do nosso amigo, do nosso companheiro, do nosso parceiro, Gilberto Silva. Parabéns Gilberto Silva, que Deus te abençoe e mais e mais anos de vida virão na sua caminhada. Felicidade! Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Gilberto, em nome de todos os profissionais da comunicação, em nome de todos os seus amigos aqui esta noite, eu gostaria de te dizer, Gilberto, que mais um ano se passou. Mais um ano se passou e hoje aqui estamos, felizes e emocionados por estar comemorando com você a data tão querida, tão querida do seu aniversário. Como é bom, Gilberto, apertar sua mão mais uma vez, dar-lhe um abraço forte e transmita o calor da nossa amizade, do nosso carinho, do nosso respeito que temos por você. fazer aniversário, Gilberto, num mundo tão turbulento em que vivemos hoje. Podemos te dizer mais uma vez, neste aniversário, que você está sendo presenteado, não só com a presença dos seus amigos, mas você está sendo presenteado por nosso Deus. E viva o Gilberto Silva, completando hoje 80 anos e muita história pra contar, 80 anos de Araguaína. Ó a cadeira pro Gilberto, gente! Bom, meu maior sonho, você perguntou, é estar junto com todos os meus amigos durante muitos anos de vida aí quando eu estou na frente, né? Contra o Gilberto, gente! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí O que é isso?